Ela não é santa, mas ela faz milagre E tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente E tá fazendo bem gostoso do jeito que o papai gosta Ela vai de frente Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Vai! Vai! Ela não é santa, mas ela faz milagre 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 E ela não é santa, mas ela faz milagre Ela vai de frente Pedrinho! Vai, Pedrinho! Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Senta com maldade Oi! Que tirpa é esse Que tirpa é esse Que tamarras Que tirpa é esse Que tirpa é esse Que tamarras É! É, mona! Piratas C10 Exclusive da história Jona Lina Que tirpa é esse Que tirpa é esse Que tamarras Que tirpa é esse Que tirpa é esse Que tamarras Samba Na cara da inimiga Vai, Samba De fila com as amigas Vai, Samba Na cara da inimiga Vai, Samba De fila com as amigas Que é cansado de causa Que essa fase divisa Que é cansado de causa Quem olha no nosso bonde Que é cansado de causa Que essa fase divisa Que é cansado de causa Quem ora o nosso amor te pisa vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, de fila pra as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, de fila pra as amigas Pelo amor de Deus Que tipo é espiado, que tipo é espiado, que tipo é espiado, que tipo é espiado Samba, na cara da inimiga vai Samba, de fila pra as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, de fila pra as amigas Oi, médio, você é uma coisa de calça Que essa bola te pisa, que essa bola te causa Quem olha o nosso bote, quer causar de calça Quem olha o nosso bote, quer causar de calça Quem olha o nosso bote, pisa vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, de fila pra as amigas vai Samba, na cara da inimiga vai Samba, na cara da distância Oi Tobias Barreto Oi Vamos dançar, bebê Oi Cadê as valandras, é chifana Erro não Vai, maranda Eita, louca, tu brincando com o bumbum Vai, maranda Eita, louca, tu brincando com o bumbum Ah, ah, dum, 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 dum Cê vai aguentar Não vou mais parar Cadê a palavra de Itabaianinha? Vai lá lá Vai lá lá Vai lá lá Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Vai lá lá Oi Oi, negócio mais Vai lá lá Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Cê tá pedido Se prepara, vou dançar, presta atenção Cê tá vendo Se te olhar, desce, quica até o chão Esse é bom gostoso, enfim, não me olhando, te pego de jeito Se começar entrasando contigo é Esse é bom gostoso, enfim, não me olhando, te pego de jeito Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Só mais vai aguentar Vai aguentar Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Vai malandra Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Cê tá louca, tô brigando com o bumbum Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão Ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta o paredão, ela desce, ela desce, na frente do paredão Ela desce, na frente do paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, desce, desce Pirata, pirata, cedeza Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Hoje é dia de baile, só pra as inocentes Que hoje tá carente, tá querendo dançar Quando escuta o paredão, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, na frente do paredão Vai, doidão! Tem alguém de Porto da Folha aqui? Tem alguém de Aracaju? Você vai se dar por cima E o Didi vai te pegar O que pediu agora? Toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Com a vinha na botanca, com o bom enano E o lixama de malandra, ela vai se apaixonar Com a vinha na botanca, com o bom enano E o lixama de malandra, ela vai se apaixonar Ah, 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 ah Agora mais linda Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Pedaleira! Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma na adianta, tu voltar, menina Agora você vai sentar, eu tapinha na ponta, eu tomo com ela E o lixama de malandra, ela vai se apaixonar Eu tapinha na ponta, eu tomo com ela E o lixama de malandra, ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai! Galera da loja, vizes! Vai bebê! É pra tocar um paredão Joga a mão pra cima, faz o sinal, sinal, amizade Hoje tá tudo favorável, de força, tos tá suave O combo já tá na mesa, tá fora, já tá menado Só não tinha, atrai toda atenção Ela é o terror do baile, quando entra em ação Mas que puta que é da porra, é um na frente e outro atrás Deixa o fico, pega a boca e senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Senta, 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 porra, senta, senta Vai, quem faz Eu não Senta, 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 porra Senta, senta, senta Vai, quem faz Joga a mão pra cima Faz o sinal, sinal, amizade Faz o sinal, sinal, amizade Bora, Pedrinho Hoje tá tudo favorável De postos, tá suave O combo já tá na mesa Lá fora já tá me anassa Não tem a Atrai toda atenção Ela é o terror do baile Quando entra a reação Mas que putaria da porra É um na frente e outro atrás Deixa o... Sai em cima, sai embaixo Senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo Senta no colo do pai Senta, senta, senta porra Senta, senta, senta Vai que vai! Senta, senta, senta porra Senta, senta, senta Senta, senta, senta porra Senta, senta, senta Vai que vai! Senta, senta, senta porra Senta, senta, senta Joga a mão pra cima Faz o sinal, sinal, amizade Faz o sinal, sinal, amizade E se assim me amar Será que ela também te excita? Às vezes o amor se desfaça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza que ainda posso Certeza que eu posso ir além de que virar seus olhos Além de transferir acessórios Além de arrancar sua roupa Ao caminho que você percorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba É só uma ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu, só o que é que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu, só o que é que tem Tanto vai se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai E se eu se me ama Será que ela também te excita? Às vezes o amor de sacerdote nos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza Sem raposa Certeza que eu posso ir além de que virar seus olhos Além de transferir acessórios Além de arrancar sua boca Além de acrescentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas é só o que é que tem Mas é só a ideia boba É só a ideia boba Tudo bem Se é pra você, meu, só o que é que tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu, só o que é que tem Tanto vai se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi Tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der, só se der Não, não vai dizer pra ninguém que eu sinto saudade Não, não é verdade Eu e você nada a ver É que meu bem Pega o doce seu cabelo Ouvi reglação de ser Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Se eu passo toda hora na sua porta Meu carro Que se apaixonou na rota É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra ser devemente viciado em você Não sou eu Meu mensagem que é agora e não depois Que a cama tem a medida certa de nós Uma, dois É, não sou eu O meu quarto que ficou apaixonado Pra ser definido e viciado em você Não sou eu Meu lençol te quer agora e não depois Minha cama, minha medida certa de nós dois Oh, 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 oh Galera de Parabu Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recente Você tá arrumando o que ela me virou E esse sentimento vem bem Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém Menos convocado que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Pirata de cervecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu ser, ainda não me chame de paixão Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu ser, ainda não me chame de bebê O que era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu ser, ainda não me chame de bebê O que era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu ser, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Virar seu CD Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e bom neve atrás, vem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não dormirei, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora entrava, mas hoje eu não vou sentar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, a Rosadinha, essa menina é o presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a Rosadinha, essa menina é o presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o fim do céu Me desculpe vir aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e bom neve atrás, vem na hora da novela que a senhora Faz três dias que eu não dormirei, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora entrava, mas hoje eu não vou sentar levar o meu pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a Rosadinha, essa menina é o presente do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpando a Rosadinha, essa menina é o presente do céu Que Deus pintou e jogou fora o fim do céu Bora, Pedrinho! Dona Maria! Dona Maria! Descolou, foi, Dona Maria, hoje? Até que enfim, né? Gosto das suas mãos atiridas, desse seu olhar maldoso Seus traços provocantes, desse jogo copa-corpo Uou, 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 uou O seu dever que eu gosto de ter se foi pra errar, porque eu quero Sua cama passageira, a sua temperatura Presta a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira, que eu sou diferente Que gostar da gente, eu vou aguentar Relaxa, não precisa nem estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do café É fome misturado, é fome misturado Eu só estraziando no seu corpo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do café É fome misturado Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Curte mais uma mentira, que eu sou diferente Que gostar da gente, eu vou aguentar Relaxa, não precisa nem estar aqui quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do café É fome misturado, é fome misturado Eu só estraziando no seu corpo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do café É fome misturado, é fome misturado Eu só estraziando no seu corpo Coração nem precisa saber Hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Tá cansado, Jerema Tá cansado Jerema Vamos dançar, Itabaianinha Gravando tudo Pirata CD Esse seu discurso É o mesmo de sempre Pra ganhar meu perdão Tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo Sabe que eu te amo E no meu coração Só que tem sorte Só que tem sorte Só que tem sorte Na-na-na, é que eu te amo Na-na-na, adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o seu segredo, na-na-na? Você tem sorte, na-na-na, é que eu te amo Na-na-na, adoro teu beijo, adoro teu cheiro Qual é o seu segredo, na-na-na? Esse seu discurso é o mesmo de sempre Já ganha meu perdão tão fácil Só porque tem sorte Sabe que eu te amo E no meu coração Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Só dá tudo Você tem sorte É que eu te amo Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Você tem sorte Na, na, na É que eu te amo Na, na, na Adoro teu beijo Adoro teu cheiro Qual é o teu segredo? Na, na, na Oi, guitarra Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Oi, pongo Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra ficar A distância do bar É tipo de volta daqui Solta a voz e que anda Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus seja outra de você Tá declarando a casa dele Ele não vai deixar descer Virada a cerveza Tá gravando aí, tá papai? Que hora vai tá pronto, virada? Oito horas da manhã O CD tá pronto Pirata CDs Vai, bebê! Pedrinho! Bebo na hora Vai, jornalina! Bebê! Joi, tchau! Ela tentou Usar uma roupa batida Tentou O mesmo pote de café Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra explicar a distância do quarto É tipo de volta daqui Até Marte Se Deus seja outra de você Tá declarando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus seja outra de você Tá declarando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo pote de café Tentou Vou te contar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando a braça dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu Pra explicar a distância do quarto É tipo de volta daqui Até Marte Se Deus seja outra de você Tá declarando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele Se Deus seja outra de você Tá declarando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Tchau, é uma e outra dele É uma e outra dele O que você quer dizer é uma e outra dele É uma e outra dele Pirata Cd está gravando, pirata Meu nome é de Augusto, traduções, alô Pedrinho Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado Mas elas gostam de casar com seu shortinho Muitos acham até vulgar, o seu pé frio Elas gostam, elas gostam É, 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 é... Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, vincoladinho, tá bem safado, descaradinho Mas elas gostam de casar com seu shortinho Muitos acham até vulgar, o seu pé frio Elas gostam, elas gostam Elas gostam Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Fique linda A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Eu quis ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me falar como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de um lado E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi No meu pé gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi No meu peito e tanto de amor Os rochas E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por outro alguém É esse dia aí, justamente nesse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Oi, no meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Oi, no meu peito e tanto de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi No meu peito e tanto de amor Eu vou responder só oi Poxa, como ela tava linda O tempo não passou mesmo pra ela Mudou o corte do cabelo Mas as copinhas do sorriso Continuam o charme dela Só aqui que era estranho Tão louca que era bem Visão da boca que era minha Foi aí que aconteceu Minha mão concedou para Sanzarô Quando comece a mica e cumprimentou Foi dias bom, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi dias bom, mas valeu Foi no canto da boca Voltei no tempo em que eu era seu Só seu Foi dias bom, mas valeu Oh, se valeu Sentir o beijo seu Foi dias bom, mas valeu Foi no canto da boca